Olá irmãos, com muita alegria que eu me dirijo a cada um de vocês, particularmente você que faz parte da nossa comunidade Batista da Pampulha. O planeta está vivendo dias de desafio, de muita prova, de muita pressão, mas toda a nossa pregação, toda a nossa fala, todo o nosso discurso agora está à prova. Eu sempre criei, sempre acreditei que o Espírito Santo do Senhor, aquele que pairava sobre as águas que está dentro de mim, dentro de você, ele faz com que a palavra, que a Bíblia, que a Escritura, que a Sagrada Escritura se materializa dentro de nós, se materialize dentro de nós. E o que nos resta nesses dias é viver a palavra, é orar a palavra, é recorrer à palavra que é nosso escudo, que é nosso broquel, que é a nossa proteção, que é o nosso remédio. Sabe a palavra de lei, a Bíblia, que nós carregamos, temos nas nossas instantes, o conteúdo dela tem força de lei na nossa vida. O que ela fala se cumpre, o que ela libera é uma realidade. O Senhor Jesus, certa época, no evangelho de João, ele disse o seguinte, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Ou seja, se houver uma fusão de vocês em mim e as minhas palavras em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Então, mais do que nunca, nós precisamos exercer fé, absorver a palavra, estar em Cristo e pedir e invocar e desejar e clamar aquilo que estamos precisando, particularmente nesses dias, um zelo específico, um cuidado específico sobre o planeta, sobre o Brasil, sobre Belo Horizonte, sobre as nossas nossas casas. Por isso eu te desafio, meu irmão e minha irmã, em nome dele, em nome de Jesus, em nome de Jesus de Nazaré. Recorra a palavra, não entre em pânico, não blasfeme, não negue a fé, não fale asneiras, não fale bobagem, não ouça vozes que não são do Senhor, e recorra a voz do Espírito, a voz da palavra. Sabe, o salmista sabiamente, ele recorreu, ele recorreu ao Senhor e disse, no Salmo 119, esse texto vai estar disponível para você também, através do PowerPoint. ele disse a Deus o seguinte, trata teu servo com bondade, trata teu servo com bondade, para que eu viva e obedeça a tua palavra, ou seja, ele recorre a Deus, para que Deus use de bondade com ele, para que ele possa viver e obedecer a palavra, ou seja, para viver e entender e obedecer a palavra, nós precisamos da bondade do Pai. E ele ainda diz nos versos 17 e 18 do Salmo 119, ele diz, abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Eu vou ver as maravilhas da lei do Senhor. Você verá comigo, veremos juntos, Belo Horizonte vai ver, Batista da Pampulha vai ver, as maravilhas do Senhor, mas creia, dê um passo de fé, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de intrepidez, de coragem, de ousadia, seja obediente, seja temente. A palavra de Deus nos fala que o temor é o princípio da sabedoria. O apóstolo Paulo, ele praticava muito o orar a palavra, que é o que eu quero ver contigo nesse momento. Ele orava a palavra, e certa vez ele orou no capítulo 1º de Efésios, ele disse, desde que eu soube da sua fé no Senhor Jesus, ele se dirigia aos moradores de Éfeso, eu soube da sua fé em Jesus e do amor por ele, por toda parte, então ele disse, eu não deixo de agradecer a Deus por vocês. Em minhas orações, ele fala, em minhas orações peço que Deus, o Pai Glorioso de nosso Senhor, lhes dê sabedoria espiritual. Se você pode, se você crê nesse instante, levante uma de suas mãos e fala comigo, Pai, me dê sabedoria espiritual. Peça sabedoria espiritual, peça entendimento para crescer no conhecimento dele. A Bíblia, apesar da simplicidade, nós necessitamos de uma intervenção sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida para entender e crescer. E ele diz, oro para que o seu coração seja iluminado. É necessário que o nosso Espírito, que o nosso coração seja iluminado. Eu preciso que você creia comigo dessa maneira. Há algo que eu tenho aprendido do Senhor. Eu tenho orado a palavra do Senhor, a Bíblia, como se eu fosse o autor da palavra. O Salmo 23, tão simples e tão conhecido, nos diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu materializo, eu incorporo esse texto e falo, Senhor, ele é a minha provisão contínua. Ele é o dono de todos os celeiros dessa terra. E ele tem toda a cura, toda a libertação, toda a provisão, toda a provisão, todo o dinheiro. É assim que eu creio, é assim que eu oro, como se eu fosse o autor da própria palavra, incorporando o texto. Por isso, querido, eu quero muito que você creia comigo, que quando nós lemos e meditamos na palavra de Deus, seja o contexto que for, mas você precisa ser sensível para esses dias, dias de Salmo 91, não é? Você precisa lê-lo e incorporar e o Espírito Santo vai fundamentar, vai construir o que o Salmo diz dentro de você, dentro da sua casa. O Espírito Santo materializa, ele dá forma, ele dá vida à palavra de Deus dentro de nós. Para prosseguir a proposta dessa fala, eu estou abrindo aqui o Salmo 91, Salmo 91, se você puder abrir, recorrer, diz assim, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, esconderá, encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Habitar no abrigo do Altíssimo, ir para a presença, ir para diante dele, seja agora, seja onde for, seja no prédio, no trabalho, em casa, correr para ele. O texto diz, aquele que habita, eu me sinto seguro, porque eu habito no esconderijo dele. O coronavírus não vai me alcançar, não vai te alcançar, porque eu estou escondido no esconderijo do Altíssimo. Há um verso que diz assim, ele é o meu refúgio, ele é o meu lugar seguro. Tropicaliza o texto, levará para sua casa, ele é o refúgio da nossa casa, ele é o lugar seguro da nossa família. O texto nos primeiros versos diz, pois ele nos livrará das armadilhas da vida e protegerá de doenças mortais. Querido, só faltou, está escrito aqui coronavírus, só faltou, está escrito aqui células cancerígenas. Busca essa palavra, incorpora essa palavra, você é o autor dessa palavra, porque o Espírito Santo está em você, quem inspirou essa palavra está em mim, está nesse vídeo, está na sua casa, está em você, mas por favor, não se acovarde. Os dias que nós estamos vivendo são dias para corajosos, dias para esperançosos, dias para valentes, uns confiam em carros, outros em carros, outros em cavalos. Nós fazemos menção do poderoso nome de Deus. A palavra de Deus, nesse salmo, está dizendo, ele cobrirá com suas pinas e nos abrigará sobre as suas asas. Confie, querido. Quase encerrando, vou adiantar aqui um pouquinho o salmo. Ele diz assim, se você refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo o seu abrigo, presta atenção, se você se refugiar no Senhor, nós estamos vivendo em um pastor, não em um pastor e fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Altíssimo o seu abrigo, nenhum mal, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga, aproximará da sua casa. Eu estou em paz. E para encerrar, no mesmo texto, o salmo diz, pois ele ordenará os seus anjos. Querido, para liberar este vídeo, o Senhor deu ordem a anjos para me auxiliar. O Senhor dá ordem a anjos para levar essas ondas sonoras ao seu coração. Você não está assistindo um simples vídeo. Você está sendo ministrado nessa hora porque anjos receberam ordens do Senhor para tocar a sua casa, para tocar o seu ambiente, pois ele ordenará os seus anjos que protejam aonde quer que você vá. Quero abençoar os seus pés para que você não tropece. Não tropece na fé, não tropece na esperança, não tropece na expectativa. Creia conosco, não só Batista da Pampulha, não só Pastor Cláudio, mas todas as congregações de Belo Horizonte, todos os líderes, pastores em Belo Horizonte. Os anjos estão trabalhando em favor deles. O Espírito Santo está gerando um só coração, uma só fé, uma só esperança. Toda essa ameaça é porque nos aguarda uma grande colheita. Seja conosco. Deus te abençoe e te guarde e guarde a sua casa. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.